Bora! Primeiro vai ver Pitirica Muito trabalho mas subiu Próximo! Vai ver a lã, 10 contra 1 que foi Não tem graça não É o velho Pitirica Alguém tem que rolar gente, pelo amor de Deus Não tem graça não Não tem graça não Não tem graça não Ninguém tá rolando tem graça não Ninguém tá rolando tem graça não Ninguém tá rolando tem graça não Não tem graça não Ô menino! É bruto Ô Nandão Ô Nandão, você era o ultimo que eu esperava isso É mais um cerdinho ali O que aconteceu Nandão? Fala aí professor Nunca vi aqui nesse morro Que porra é essa? Aqui chama garagem de Alain, esse morro. É? É, olha a garagem ali, olha. Ele entrou ali? Oi. Eu ia sentar aqui, mas não é muito bom não. Pode ser que venha um rato daquele lá. Esse morro é massa, hein? Vai lá, moço, pega o mapa. Eu não tô vendo mais. Ah, vale disso, desculpa, moço. Eita, puta! Eita, puta! Quer matar o cinegrafista aí? Porra! Filma nós aqui agora. Quer matar, não é? Tá doido. Vai lá, papai! Vai não, vai não, vai não, vai não. Mais um! Fala aí, Elenath! Na garagem de Alain. Leenath na garagem de Alain. Na garagem de Alain? É. O que que Alain entrou na garagem ali? Onde é que está? Aqui, olha o buraco que ele entrou aqui. Tem que virar no Popa Toma no Rio? Ué, eu... Não sei não. Popa Toma é depois do Palácio. Vem aqui no outro morrido. O Vasco. Quatro quebra no fundo. O viegão da Galácio. Eu não sei qual é, não. Eu não sei qual é, não. Ele tirou 5 metros acima da rota. Ele pode tirar uns 10 metros. O que é, cara? Achei ruim que eu estava na garagem dentro, você viu? Não, não. Na segunda tentativa. Finalmente o Henrique. Vai te matar aqui naquela hora. Não, pô, você vem no fogo. É. Ele vai lá de novo. Vem, papai. Vem, papai. A galera do Seca Pimedeira. Oi, Seca Pimedeira. Olha que, irmã. Secando o cara. Dá o depoimento aí, ôi. Rapaz, tá fácil. Vai no voo, rapaz. Tá doido. Vai, vai, vai. Eu não vi você passando aqui, não, Marcelo. Você vai, Fábio? Eu não. O braço tá tudo doendo. Oi, Fábio. Eu falei da cor no fundo do braço, tá vendo? Tô com sério. Meu braço tá doendo. Tem a unha também. Tem a unha também. Eu não subo aqui, não, velho. Sobe, moço. Será? É o quê? Segunda. Primeirona. Primeirona. Não vem segunda aqui, não, que não vai, não. Aí vem ficar demais, aí meu pneu patina. Pega a velocidade, moço. Se for a segunda lá, aí chamar. Aí nós ficamos com a primeira. Aí vira a moto. É, esse ano é dano. Boa! Quem é o de amarelo? É dano? É dano. Deu e de inalto. É aí, eu sei. Finalmente subiu um, hein, bitireiro. É, bitireiro. Finalmente subiu um, hein. É, né, subiu bonito, rapaz. É, um aqui e outro não valeu, não. Quase atropelou o cinegrafista. Tô doido aí, ó. Tô doido de miséria. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha já fez isso também velho, vai me chorar a mamãe A minha aconteceu isso aqui ó, no mesmo lugar que ele tá ali ó Eu vim, não, mais pra cima um pouquinho Graço, olha o burro a situação que fica Dá depoimento aí Seguindo na fonte, vem! Vem da renda, tu velho, vem da renda Arroia, 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 arroia E aí velho? Vai lá Fábio, só do jeito que eu subi